A MB Outlet aqui em Guarulhos você já conhece muita variedade de estofados, poltronas, puffs e tudo a pronta entrega, mas também tem colchão e cabeceira. Nossa, aqui na MB Outlet é assim, você monta a sua cama do jeito que você quiser, com a cabeceira, com a cor, com o modelo, medidas, solteiro, casal, cama queen, cama king e olha só, cabeceiras a partir de 250, olha que linda, você escolhe a cor e o tecido. Agora vamos falar um pouquinho dos estofados, tudo que você está vendo é pronta entrega, olha o estoque ali atrás. A loja está lotada, a MB Outlet está esperando você que precisa comprar um sofá para a sua sala, precisa comprar uma cama, olha que sofá lindo de canto, maravilhoso, 2,65 por 2,10, acompanha o puff, sabe quanto? De 3,200 por 2,850 em 10 vezes sem juros na MB Outlet. Aonde? Vicente Melro, 1077 Jardim Vila Galvão, Guarulhos, corre pra cá que eu estou esperando você. WhatsApp? 970887781 MB Outlet, vem que eu estou te esperando, corre pra cá. Tudo pronto entrega. Venha.